Oi, todo mundo! Este daqui é um vídeo diferente de Se Arrumir Comigo. Eu decidi fazer ele conversando com vocês e eu conversei sobre diversos assuntos que eu achei pertinentes ao final do ano. Conversei um pouco com vocês sobre como eu estou lidando com o Natal agora que meu papai faleceu. Algumas técnicas de maquiagem fizeram diferença pra mim em 2015. Os meus projetos pra 2016, profissionais e pro canal. Eu conversei um pouco também sobre o fato de que o Natal é o aniversário do canal. O canal tá fazendo 7 ou 8 anos, eu creio que são 8 anos que o canal está fazendo agora. Sim, são 8 anos. 8 anos produzindo os vídeos pro YouTube. E como vocês sabem, eu não estou no topo das maiores inscritas, mas eu sou muito feliz com todo o público, todas as seguidoras que eu tenho aqui. E eu conversei um pouquinho sobre isso porque eu achei pertinente ao aniversário do canal. E obviamente eu guiei vocês um pouquinho sobre este visual, mas esse vídeo é especialmente pra conversar com vocês, porque durante todas essas 3 semanas que passaram e todas as outras que vieram antes, vocês têm sido formidáveis, magníficas, fascinantes, incríveis no que diz respeito ao apoio. Vocês sempre foram, sempre serão. E é um prazer continuar fazendo vídeos pra vocês. E eu sempre vou... Tem uma coisa que eu disse no primeiro mês fazendo vídeos, que é que quando tiver uma pessoa que se beneficie assistindo os meus vídeos, eu vou continuar a fazer eles. Então, nós conversamos um pouco sobre tudo isso. E eu estou pronta pra ceia de Natal agora. E... É, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Muito obrigada por tudo. Mesmo, 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 mesmo. E eu espero que vocês gostem de conversar comigo, ver o look do Natal, e ver a maquiagem do Natal, ver tudo do Natal. Muito obrigada por tudo. Bem, antes eu queria mostrar pra vocês, as minhas unhas estão com tema natalino. Esse daqui, na verdade, é um adesivo pra unhas que eu comprei na Daiso em novembro. Então, fazia muito tempo e eu decidi que eu deveria tentar fazer uma manicure Natalina prática, porque são só adesivos pra unha. Então, decidi fazer isso. Eu vou começar com um primer. Esse daqui é o Super Primer da Clinique, em amarelo. Normalmente, eu utilizo este primer aqui da Clinique, que é o Universal. Ele não tem coordenada. No entanto, o amarelo tem um acabamento mais sequinho e ajuda a esconder toda a vermelhidão no seu rosto. E tá muito, muito abafado aqui em São Paulo. Tá muito calor. Eu sei que vocês, provavelmente, que moram em, tipo, Cuiabá, também tá falando Mariana, 32 graus não é tão calor assim, mas pra mim é. Então, eu vou escolher um primer mais sequinho e que ajude a contrabalancear a vermelhidão que meu rosto costuma ter quando tá bastante calor e também de manchas de espinha e etc. Esse daqui é um primer bem gostoso de aplicar e o melhor é que ele tem alguns antioxidantes, algumas coisas que ajudam a tratar a sua pele. Eu já tive muitos problemas com a minha pele, pele sensível, pele acnéica, e por isso é muito importante pra mim procurar os produtos que sejam mais suaves possíveis. E esse é um primer de preço bem carinho, eu sei, mas que eu gosto muito. Um primer que é de um preço muito mais razoável, que é 20, 25 reais, e é nacional, é esse daqui da Colos HD. Ele é um pouquinho mais difícil de trabalhar, você precisa trabalhar com ele com movimentos pra cima, mas se você tem a pele bem oleosa, ele é um dos melhores primers que eu já utilizei e ele é muito acessível. Agora, eu sou fã de duas coisas quando eu estou me maquiando. A primeira é fazer os meus olhos antes do restante do meu rosto e a segunda é deixar o meu primer meio que assentar um pouquinho na pele antes de começar a fazer a pele. Se você quiser, você pode passar direto pra fazer a base e depois fazer os seus olhos. Eu prefiro dessa maneira, porque assim, se cair qualquer coisa aqui embaixo, depois eu limpo com a base, não tenho problema de ter que ficar retocando. Então, partindo pros olhos, eu ainda não tenho certeza absoluta do visual que eu quero fazer. Eu sei que eu quero usar uns lábios vermelhos com bastante glitter, mas eu acho que nos olhos eu vou ser bem... classicamente natalina, não sei se eu vou usar vermelho ou dourado, talvez eu faça isso, mas eu vou começar tudo com primer pra sombras. Esse daqui é o primer da Urban Decay. E esse daqui é um dos primers mais famosos. Eu lembro quando eu comecei a pesquisar vídeos de maquiagem no YouTube, isso foi lá em 2008. Eu comecei... Não, na verdade foi em 2007. 2008 foi quando eu realmente comecei a fazer vídeos pra este canal aqui. Eu lembro que o primer da Urban Decay era usado por todas as gurus americanas e foi uma das primeiras coisas que eu comprei quando eu comecei a juntar dinheiro, a trabalhar. Foi uma das primeiras coisas de maquiagem que eu comprei e foi o primer da Urban Decay. Até hoje é um dos meus prediletos, mas os nacionais faz anos que eu não uso, mas eu lembro de gostar muito do potencializador de sombras do Boticário. Eu decidi então usar as minhas paletas Avaiz, a primeira e a terceira, essa aqui eu acho que é a terceira da Urban Decay e essa aqui é a primeira. Mas as sombras da Urban Decay, assim como a... Ai, o primer pras sombras, é um dos meus prediletos há muito tempo, mas tem milhares de sombras muito boas por aí. Algumas das minhas favoritas nacionais são da Natura Una e se você tiver a chance de achar, esse daqui é internacional e eu uso muito, muito, muito e é muito barato. Eu paguei tipo 2 dólares nisso, que mesmo que o dólar alto é 8 reais. São triozinhos de sombra da Wet n Wild. Essas sombras são muito macias, muito gostosas de trabalhar. Vou começar com um tom de sombra mais clarinha aqui, já iluminando o meu cantinho interno. Eu gosto meio que delinear... Meio que delinear o efeito que eu quero produzir, mesmo que eu ainda não saiba as cores exatas, eu sei mais ou menos o efeito que eu quero. Eu quero um pouquinho esfumar dos olhos sujos. Daí eu vou começar a marcar o meu côncavo com uma sombrinha, que é um tom de marrom caramelo e eu coloco aqui bem no ponto mais fundo, logo acima da minha íris e eu marco com o movimento de vai e vem. Outro pincel de esfumar. Você poderia usar o mesmo, mais fofinha, só que eu gosto de variar os pincéis, até pra não misturar uma cor com outra. E aqui eu vou mesclar um pouquinho o tom pra fazer uma transição no meu côncavo. Outra coisa que eu aprendi quando eu comecei a assistir vídeos de maquiagem no YouTube foi a importância da transição das cores, que elas precisam ser o mais suave possíveis. Eu lembro que tinha uma guru americana, ela não faz muito mais vídeos agora. Tem poucas pessoas da Velha Guarda, por assim dizer, que ainda fazem vídeos. Velha Guarda começou em 2007, 2008, no máximo até 2009, que ainda fazem vídeos. Mas o nome dela era Julie D, e eu amava tudo o que ela fazia. Tudo, tudo, tudo. Vou utilizar um tomzinho que é como se fosse um dourado um pouquinho envelhecido, só um pouquinho envelhecido. Ok. No comecinho. Um pouquinho no final aqui pra facilitar o blending, que é essa mistura depois. E com os meus dedos, isso é alguma coisa que eu ando gostando muito recentemente de utilizar sombras com meus dedos, tô pegando uma sombra que é bem cheia de glitter, e eu estou aplicando ela com batidinhas na minha pálpebra. E o porquê é legal usar os dedos? Você consegue um impacto de cor maravilhoso. Maravilhoso mesmo. É incrível o impacto de cor com os dedos. Eu vou utilizar novamente o meu pincel de esfumar e um pouquinho de uma sombra marrom mais escura nele aqui, e fazer aqui o meu côncavo. um pouquinho aqui num terço final. É só criando uma sombra mesmo. Não tô... Eu decidi ir pra uma rota mais douradinha, mais neutra, mas eu estou criando a ideia de cor mais do que cor em si. Agora eu vou utilizar... Deixa eu ver. Eu acho que eu vou utilizar um pouquinho desse super... super, super, super dourado bem aqui no centro da pálpebra. Então... Quando eu piscar, vai iluminar bem o centro, o que dá a impressão dos olhos estarem maiorzinhos. Vou utilizar a mesma sombra que eu utilizei aqui... Gente, é... Ao meu lacrimal, vou utilizar aqui no pico da sobrancelha... Bem no pico não, desculpa. No arco da minha sobrancelha. Vou utilizar uma sombra mega, dupla, brilhante e dourada. Essa daqui é da marca de Bom. E ela é uma overshadow, ou seja, uma sombra pra você jogar em cima de outras. E essa daqui é na cor No Money, No Honey. Esse daqui, por sinal, é outro produto que eu conheci por causa do YouTube com a Nick Tutorials. Ela é fantástica. Ela é norueguesa, não. Holandesa. E ela faz tutoriais maravilhosos. Não é pra quem tem uma alma muito discreta. No entanto, é de muito bom gosto. As coisas, às vezes, super drag. Mas eu adoro tudo. Aqui. Super iluminada, então. Cantinho inicial. Eu vou fazer delineador. E eu tô doida pra testar. Eu sou muito fã do delineador da Vult. Um dos meus itens de maquiagem predilatos nacionais. Este daqui é a caneta delineador que eles lançaram. Na cor Carbon Black. E eu estou bastante ansiosa pra ver se eu vou gostar tanto quanto eu gosto do delineador normal da Vult. E a resposta, por enquanto, é sim. A aplicação é ainda mais prática do que o delineador comum. E eu espero que a duração seja a mesma. Aplicador super preciso. Eu gostei muito. Eu fiz muito rapidinho no meu delineador. Tudo bem que normalmente, quando... O normal é eu fazer rapidinho nele. Por sinal, eu tô chegando a esse aqui. Essa... Esse gatinho aqui precisa ser um pouquinho alongado. Então, normalmente eu faço bem rapidinho já o meu delineador. Mas esse daqui é ótimo. Eu vou... Eu vou ver quais dos aplicadores da Vult eu gosto mais. Mas, enfim. Os dois são ótimos. Eu vou aplicar... Uma linha. Esse daqui é o delineador da NYX. Em... Glam Liner. Esse daqui é na cor Nude. E ele tem um super brilhinho. Muito, muito, muito lindo. Meio dourado. Mas é meio que um dourado rosê. Ele vai combinar muito bem com o que eu tenho na pálpebra. Então, eu vou aplicar ele rente aos cílios inferiores. Uma coisa que não tem a ver com maquiagem. É que... No final do ano passado. Por sinal, agora eu vou colocar cílios postiços. Esse daqui são os Demi Wispies da Ardell. E... Pela primeira vez na minha vida, eu troquei de verdade. De cola pra cílios. Essa daqui é da First Keys. A Incolor. Eu ando gostando muito, muito, muito dela. Mas... Uma coisa que não tem a ver com a maquiagem. Como eu ia falando. É que... No final do ano passado. Eu tava... Num lugar muito ruim. Eu tava com uma crise de depressão muito forte. Eu estava... Com muitas dúvidas sobre... Quem eram as pessoas do meu lado. E... Qual era a minha missão. Por assim dizer aqui. Eu não vou fingir que eu tenho o esclarecimento sobre qual é a minha missão na Terra. Não. No entanto, eu estou num lugar que... Embora é cheio de saudade, por causa do falecimento do papai. Eu estou num lugar cheio de amor. É amor das seguidoras. É amor dos amigos. É amor da família. É amor do namorado. Então... Por mais triste que esse Natal seja, eu estou... É o primeiro Natal sem o meu pai. Impossível falar que não é triste. Mas... Eu estou num lugar muito melhor que no ano passado. E eu acho que isso também merece ser comemorado. E... O fato do meu pai não estar fisicamente presente aqui na Terra não quer dizer... Que ele não continua sendo uma fonte inesgotável de amor. Pra mim. Ele continua. E... E é um... É um bom... Um bom pensamento. É um bom... É um bom histórico pra se ter. E uma coisa sobre o Natal. O Natal, na verdade, é o aniversário do canal. E a gente está... Vamos fazer... Sete anos de canal. E tem uma coisa. Quando eu tinha ex que me perguntavam... Se... Eu fui... Uma das primeiras pessoas a fazer vídeos em português. Se você me segue desde o começo, você sabe disso. No entanto, eu estou longe de ser... A mais famosa. A mais inscrita. E... Eu não vou falar que eu nunca me ressenti. Disso. Mas o fato é que eu nunca tive a visão mais... Mais publicitária. De marketing. Eu não comecei o canal pensando... Em modernização e nem nada assim. Esse não foi o meu intuito quando eu comecei o canal. Acabou se tornando o meu trabalho. Mas... Muito provavelmente agora em 2016... O meu foco profissional não vai ser só o canal. Eu quero me expandir pra outros lugares. Eu... Talvez reduza pra... De três a dois vídeos por semana o canal. No entanto... Eu sou muito grata por todo o público que eu tenho. Porque eu nunca fiz os vídeos só pensando no dinheiro. Isso é muito gostoso. É muito gostoso. Quando eu fiquei refletindo agora... No começo desse ano... Aplicar os meus cílios. Por sinal... O final deste ano, né? O que eu iria fazer daqui pra frente... Eu tinha certeza absoluta em continuar com o canal. Mesmo com ele... Eu preciso da minha empresa. Mesmo com ele rendendo... Menos... Menos... Do que... Do que eu gostaria. Eu não tenho... Eu nunca quis... Fazer apenas o canal. Eu nunca quis que esse fosse o meu único trabalho profissional. E mesmo que eu estivesse ganhando... Tão bem quanto alguém com um milhão de inscritos... Ganharia... Que... Considerando que eu tenho 125 mil... Alguém que então tem dez vezes mais, literalmente... E ganha dez vezes mais... Eu nunca, nunca, nunca... Achei que eu ia ficar profissionalmente satisfeita. Apenas em ter o canal de maquiagem. Ele me deixa muito feliz. E é um... Uma válvula criativa maravilhosa pra mim. E é uma válvula de comunicação. Que eu prezo muito, muito. Mais do que vocês imaginam. E que eu prezo muito todas as chances que o canal me trouxe. Mas... Eu nunca me vi sendo só... Só alguém que faz vídeos. E... Foi muito bom me focar só nisso durante um tempo. Foi bom profissionalmente. Foi bom espiritualmente. Foi bom de muitas maneiras. Mas... Eu vou continuar tendo um foco no canal. Mas ele não vai ser mais o principal. Provavelmente, em 2016. E... Eu acho que, no fundo... Eu... Eu... Realmente acho que... É... Eu mando como as coisas são. Eu mando como as coisas são. Não adianta ficar com raiva. De... Ter vindo antes. E... E não ter... O reconhecimento disso. Eu acho que não adianta ter essa raiva. Porque... Eu não acho que é totalmente vazio de reconhecimento que eu faço. Pelo contrário. O carinho que eu tenho. As mensagens que eu recebo. E... Ok. Perdeu por isso. Mas... Podem ter certeza absoluta... Que... Não importa o que... A vida traga. E não importa o quanto... Os outros caminhos profissionais... Preencham as horas do dia. Eu nunca vou abandonar... O YouTube. E nem me ressente... Do público aqui. Nunca. Eu acho que é ser muito egoísta da minha parte. Muito vazio. E muito mesquinho da minha parte. Me sentir... De fato... Mal. Pelo modo como as coisas são aqui no canal. Eu sou muito feliz. Pelas seguidoras que eu tenho. Pelo conteúdo que eu faço. Agora eu vou aplicar a minha base. E pra aplicar a minha base... Eu... Primeiro estou dando uma pausa. Não. No meu conteúdo aqui. No meu conteúdo de coração pra coração. Ah... Eu vou usar a minha esponja da Belize. Essa aqui é uma esponja de 14 reais. Que funciona tão bem quanto a Beauty Blender. Maravilhosa. E eu vou utilizar uma base de longa duração. Essa daqui é a Studio Skin da Smashbox. E eu utilizo o tom 1.2. Eu gosto de fazer... Colocar dois pumps nas costas da minha mão. E... Colocar pontinhos no meu rosto. Mas enfim. Eu acho que me ressenti... De qualquer coisa com o canal. Ia ser mesquinho. Da minha parte. Tudo bem não ser a minha profissão. Principal. Pra sempre. Ela foi durante um tempo. Vai continuar sendo parte da profissional que eu sou. Da pessoa que eu sou. Da jornalista que eu sou. Da comunicadora que eu sou. Mas tudo bem não ser a principal. Tudo bem... Não ficar rica com isso. Porque... Eu tenho mais desafios pela frente. E o canal é um lugar de carinho. E é um lugar de criação. E é um lugar de contato com as pessoas. Eu acho que... Eu acho que... Graças a Deus. Eu tenho os fundos nele pra continuar mantendo aqui em casa. Enquanto eu não sigo em outras direções também. Mas... Enfim... Ia ser... Ia ser mesquinho da minha parte. Ficar ressentida. Tudo bem eu me sentir que... Poderia até ser diferente. E olhar e pensar... E olhar e pensar... Eu vim antes. Mas eu tenho orgulho de ter vindo antes. Independente do resultado... Eu sei que... Muitas dessas meninas enormes... Me assistiam. E isso é gostoso pensar... Que eu influenciei... Talvez... Mesmo que só um pouquinho... Mesmo que... Discretamente... E silenciosamente. Mas eu... Talvez tenha... Aberto um pouquinho de caminho. Ou aberto uma vontade. Pra pessoas que querem ter... Youtube... Como sua única... Única profissão. Isso é bom. Isso é muito bom. Corretivo... Eu vou começar... Eu na verdade vou usar dois corretivos de um set aqui. Que esse daqui é o Secret Camouflage Laura Mercier. Eu vou utilizar primeiro esse tom pêssego... Abaixo dos meus olhos... As minhas olheiras. Porque um tom pêssego... Ajuda a contrabalancear... O lado negro da força das minhas olheiras. Eu andei reassistindo Star Wars. Depois de ter... Visto o sétimo. Maravilhoso por sinal. Não vai ter nenhum spoiler. Não vou falar spoilers. E... Daí eu estou reanimada. Muito animada. E agora eu vou utilizar o corretivo amarelo. E todas as manchinhas e espinhas que a base não cobriu. Que não são muitas graças a Deus nesse momento da vida. Mas o Rob... O meu namorado... Ele é muito, muito, muito fã de Star Wars. E... É muito gostoso pra mim entender... Eu já tinha visto a série, né? Obviamente. Eu conhecia. E eu gostava. Mas é gostoso reolhar pras coisas e... Com um interesse a mais. Pra entender um pouco mais quem você ama. Eu vou fazer uma técnica que eu ando apaixonada. Que se chama baking. Ou cozinhar a maquiagem. Cozinhar o corretivo. Cozinhar o contorno. É maravilhosa. O que eu faço é que eu pego um pó translúcido e solto. E eu coloco aqui. E eu coloco bastante dele. Esse aqui é um da Make of Forever. Eu tenho algum tempo que eu tenho que terminar. Porque ele já já vai vencer. Então, antes dele vencer, eu gosto de terminar. Com a mesma esponja. Logo depois de eu passar o corretivo. E eu aplico assim. Muito pó. Muito, muito, muito pó. Aqui. Toda essa zona aqui. Aonde eu coloquei meu corretivinho claro pra iluminar. O que o baking faz? Você vai deixar o seu pó assim. Vai ser uma coisinha de doido, tá? Ele faz com que o corretivo não craquele. Ele faz com que tudo fique tão bonito. Tão iluminado. E com um acabamento tão perfeito. Tipo, é uma coisa de doido. É uma técnica muito usada. E há muito tempo usada, por sinal. Por drag queens. Adoro drag queens. Adoro RuPaul. Drag Race. Vários de vocês sabem disso. Vários de vocês querem que eu faça um vídeo sobre a Mamoru. Eu posso fazer. Me contem só o que vocês querem ver. Agora, eu vou limpar o meu baking. E pra limpar o meu baking, normalmente as pessoas só usam um pincelzinho. E tiram o pó nas luzes. Do que você pode fazer. O que eu gosto de fazer é usar um pó mais brilhante. Pra fazer realmente uma mega iluminada. Mas tem que ser um pó que funcione pra assentar o rosto inteiro. Esse daqui é o pó da Bourjois. Java Powder. Usando a lateral aqui do mesmo pincel. Vocês percebem? Tipo, eu não tenho olheiras. É maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Ok? Uma técnica maravilhosa. Mudou minha vida. Mudou minha maquiagem. Eu vou dar mais iluminada depois do meu rosto. Mas agora, no momento, eu vou assentar. Eu amo sprays pra assentar maquiagem. Esse daqui é o Day Sleek da Urban Decay. Que é o que eu utilizo mais frequência. Eu gosto de assentar a primeira parte que seria... Que eu faço a primeira parte da pele. Faço meus lábios. Depois eu continuo na bochecha. Quando o spray de assentamento seca. Secar, por sinal. E agora, eu vou fazer lábios vermelhos. Lábios vermelhos, vermelhos, vermelhos. Eu sei que eu vou utilizar um gloss super brilhante. E eu vou começar contornando os meus lábios. E pra contorná-los, eu vou utilizar o lápis em vermelho da Candy Esperense. Eu não gosto de exagerar o meu lábio inferior, nem o meu superior. Mas o meu lábio inferior, eu gosto de dar um pouquinho da impressão dele ser um pouquinho maior do que ele de fato é. E eu gosto de arredondar um pouquinho o meu lábio superior. Porque é um pouquinho de uma referência aos anos 20, que eu gosto muito. Vou preencher os meus lábios com o Pro Longwear Lip Color na cor Lasting Lust da MAC. Que é um batom mate. Isso aqui é fazer uma camada bem fininha, se você vai utilizar um produto por cima. E no geral, pra o mate não craquelar. E o meu spray, de assim tá, já secou. Então, eu virei com o meu blush. E pra blush, nós iremos utilizar rosinha. Eu quero o meu Angélica da Nars, esse daqui. Que tem um pouquinho de um reflexo meio dourado, meio prata, enfim. Um pouquinho do blush. Eu não queria colocar o pêssego pra não ser rosa de... Pêssego demais o visual. Pra dar uma mega iluminada nas têmporas, eu vou utilizar o outro produtinho da The Balm. Esse daqui é o Mary Luminizer. É um dos iluminadores que o YouTube também fez comprar. Com outro pincelzinho aqui, também da Pixi Woo. Meu cabelo, ele fica nesses olhinhos porque eu durmo com ele enroladinho. Numa técnica chamada Pinkers. Eu já fiz um vídeo falando sobre ela. Mas depois eu prendo novamente pra eu não perder o cacho. Então, aqui eu soltei o meu primeiro. E você pode... Pra dar mais volume, eu gosto de separar. Quando eu tô com caixões assim, bem grandes, eu gosto de separar eles aqui delicadamente com os meus dedos. Pra conseguir um efeito mais suave, mais romântico. Eu vou fazer um meio preso muito simples. Eu só vou pegar um pouquinho aqui do meu cabelo. Torcer e fazer assim. Empurrar ele contra o couro cabeludo. Pra dar um pouquinho extra de volume. No torcidinho. E os grampos... Uma coisa, muita gente usa e eu usei durante anos grampos do lado errado. Se você utilizar o grampo com essa parte ondulada voltada pro seu couro cabeludo, vai prender muito melhor. Nobis, o gloss com glitter que eu estou utilizando é o Rihanna da MAC. É o Rih... Riu, eu vou, por sinal... Não, viva a glenha Rihanna. Pronto. Não é nenhum dos nobis que eu achei que era. E agora eu vou me trocar. E eu já vou. A gente está, então, o resultado final. O meu outfit é bem simples. É uma blusa vermelha. Eu gosto de utilizar tons natalinos no Natal. Esse ano eu optei pelo vermelho e pelo dourado. Muitas vezes eu uso verde e dourado. Eu tenho algumas coisas muito preciosas pra mim. Aqui eu tenho de acessórios. A blusa que eu tenho aqui é uma blusa vermelha de bolinhas da Forever 21. Que ajuda a dar o toque vintage. Eu tenho uma saia que eu adoro. Essa saia aqui é tipo... Acho que foi em 2012 que teve a coleção da Maria Flopra CEA. Eu adoro ela, cheia de brilhinhos. Eu estou usando sapatilhas douradas simples. Os meus acessórios, eu estou utilizando a minha aliança, claro. Esse daqui é o anel que meu namorado me deu de presente de Natal. E eu utilizo os dois juntos. Eu acho que fica lindo. Estou utilizando um outro anel aqui que tem dois corações interligados. Um prato e um dourado. Essa pulseira aqui era da minha avó materna. Aqui. E eu estou utilizando um cordãozinho que eu ganhei com o Dora Bebê e tem o meu nome nele. Eu espero de coração que vocês tenham um Natal maravilhoso. Esse Natal eu espero principalmente que vocês estejam do lado das pessoas que amam vocês e que vocês amam. Porque isso faz toda a diferença. Eu quero mandar uma mensagem para todos vocês que estão de luto por alguém querido. Alguém que vai fazer falta nesse Natal. Eu acredito 110 mil por cento. Do fundo do meu coração, as pessoas que a gente chama nunca vamos deixar de verdade. E que elas continuam aqui com a gente. Você pode não estar vendo ela fisicamente. Mas a energia vai estar com você. Quando você estiver com falta de desejar aquele Feliz Natal. Eu vou lembrar do abraço do meu pai. E eu vou abraçar meu pai na minha mente. E eu sei que a energia desse abraço vai chegar até ele. Da mesma forma eu queria encorajar vocês. A ter uma lembrança gostosa. Das pessoas que estão fazendo falta no Natal de vocês. E eu também queria que vocês soubessem. Que eu desejo do fundo do meu coração um Feliz Natal. E que cada uma de vocês é minha amiga. E merece todos os abraços do mundo. E eu espero que vocês se sintam abraçadas. Muito obrigada por tudo. E eu espero que vocês tenham um Natal muito mágico. Tchau!